Cerca de 1.500 pessoas circularam no Global Forum da América Latina. O evento superou as expectativas dos organizadores pelo número de inscritos e diversidade de interessados nas questões de educação, negócios e sustentabilidade. Participaram do fórum empresários, executivos, representantes da academia, governo e sociedade civil de 14 estados brasileiros e da Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.